Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje a gente vai dar uma volta pela 25 de março e eu vou mostrar um pouco do meu dia com essas maravilhosas Quem acompanhou o Instagram lá, viu que a gente está viajando aqui em São Paulo Tripes de vlogar, né? Viemos de longe, viemos de longe É, eu só vim de Mogi mesmo, é perto Mas nós vamos hoje na 25, talvez no shopping tomar uns drinks Se tem alguma coisa, eu vou mostrando tudo pra vocês E agora a gente está caminhando a 25 e vai ter vídeo no canal delas também Vou deixar aqui o link, o Instagram também, que vocês já conhecem, né? Tenho certeza Chegamos aqui na fashion, gente Tá uma loucura, fashion make-up E a gente parou aqui pra ver as coisas da Mahave Gente, olha essa valetinha Bianca falou disso aqui, gente, achei demais Tem óleo de rícino, é uma pastinha de sobrancelha da Mahave E o óleo de rícino cresceu mais sobrancelha quando detonaram Nossa, achei demais Aqui eu estou na parte da New Face, já ouviu falar que essa marca é muito boa E eu queria um blush iluminado Até pra usar como iluminador Iluminador que seja mais rosadinho E olha o que tem aqui Meu produto favorito da vida Ele está custando R$15,99 Eu amo, eu trouxe hoje pra viagem Olha, coisa da Miss Lari Gente, essas coisas não tem hoje Não tem Que isso? Geofacial, pra não motivado Eu adoro essas coisas, tô numa fase de comprar coisa de pele Tô muito nessa vibe Tem muita coisa bonitinha Olha a embalagem desse pó Que amor Tem Vizela Eu acho que eu vou levar um coletivo da Vizela, gente Vou levar, certeza Porque eu queria testar e vocês me pediram pra testar Tô aqui na parte da SP Color City Girl, gente Já estou levando esse daqui, ó Pra usar como blush iluminado Mega Glow E a embalagem é linda, né O desenho também E é R$8,80 E a Bianca tá aqui perdidinha Não sabe o que faz da vida dela Ah, primeira vez na 25 é foda É, primeira vez na 25 é foda, meu Aí aqui tem mais coisa Que vai pra parte da Lisance Mas o que eu peguei aqui Foi esse duozinho aqui da SP Color Que é bem pequenininho, gente E custa R$5,70 Levei um também Bruna Tavares aqui Olha o que já tem aqui Aquela linha Melrose dela Eu queria muito Isso daqui Mas, gente, olha o preço Sem condições Eu amo a Bruna Mas as coisas delas são muito caras Essa linha tá muito cara Coisa da Playboy Que linda Que coisa mais linda, gente Coleta de sombras Vamos, gente Pro vídeo da Kaká Deixa eu mostrar aqui Eu gastei R$60 Olha, eu falei A Kaká falou assim Eu não vou comprar nada Não vou comprar nada E comprou E comprou É que eu quero comprar uma Rig Light, gente Daí eu fui assim Eu tirei um monte de coisa Na minha sacolinha Sacola Estamos no hotel, gente Acabadas Acabadas Podres Agora, que horas são, gente? É... 15,57 15,57 É 4... É... Muito cedo Ai, quando a gente terminou De fazer as coisas Ainda eram umas 12 e pouco Mas a gente enrolou Traçamos Mac A Kaká comeu outra coisa E eu e a Bianca Vamos comer um 2x15 Comer um 2x15 É, gente Já tomou todo o Mac 2x15 Gente, estamos testando Um produtinho Da Prislar Que a gente comprou De Gloc Eu e a Bianca compramos Fala que aumenta a boca Se chama Bocão Pro Aço e Hialurônico E o queima E a Bianca já tá com uma boca imensa Mostra Mostra aqui, amiga Com a boca Olha Gente, a minha tá ardendo agora Não sei se é ilusão de ótica Mas tá muito Gente, Jesus Olha, eu com a boca normal Eu já acho que enxou Eu ia dar uma enxadinha Nossa, meia isso, gente Comprei Foi tipo... Quanto foi? 11 e pouco? É Foi 12 reais Nossa, mas fazer assim, ó Dói esse movimento Que doideira Nossa, e jamais pagar 500 reais Pra fazer preenchimento, hein Amei, gente Gente, estamos nos maquiando A gente dormiu à tarde Tomou banho E agora a gente tá se maquiando Pra ir a algum lugar Que a gente não faz ideia qual Nem aonde Nem fazer o que Nem sei lá E eu estou testando A minha ring light Né, bebê? Maravilhosa A gente tem que ver É, então Olha Que chuchu, bebê E o que mais? Aí eu já tô me maquiando Fiz uma sobrancelha Indo jantar Duas horas depois Do que a gente Pujou E a gente tá indo No lugar Na Oscar Freire Comer cabana burger E depois procurar Burger 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 E eu não Pro joelho Sentadão Desciou a gente Nessa música Estamos aqui No cabana burger Gente A fila de espera Foi imensa Demorou muito A gente pediu até uma batata A gente tava caindo em fome Eu pedi um lanche E tem bacon Pequens Eu achei muito pequeno Muito pequeno Aí eu pedi um Sprite E a Briega pediu um simples Pequeno Mas, meu Deus E a Kaká pediu um bonitão Tá lindo, né? Lindo E é isso, gente É aqui na Oscar Freire Mas a fila de espera É imensa Pedimos sobremesa também Eu pedi um brownie Aí aqui tem uma bola de sorvete De baunilha Olha ela fazendo coisa Pro Instagram E chegou o da Bianca Gente, sim, sim Obrigada Olha Gente, agora são Que horas são? 20 minutos 10? Eu acho que é 10 para as duas 10 São 10 para as duas Bianca está caputadíssima Kaká está aqui Ainda vou mostrar Ela que está de pijaminha Pouco sexy Só que não E ela está carregando o vídeo dela E eu estou sem sono Amanhã a gente vai acordar super cedo E eu estou enrolando para ir pegar uma água Lá embaixo da recepção Mas não dá para ir de pijaminha Meninas E eu estou aqui Conversando Vendo stories Sem sono Na verdade eu estou com sono e com muita sede Gente, mas eles não trazem aqui no quarto Atrasadas Mas chegamos Nossa, gente São Paulo Não tem como isso é Entre trânsito Gente, estamos na van agora Para ir na fábrica da van Ah, essa luz está boa Está boa E eu não mostrei hoje Eu acordando Esqueci E a gente já está aqui no escritório A gente chegou super atrasada A gente pegou um pouco Da palestra Do Instagram E a gente tirou foto correndo E eu vou mostrando para vocês um pouco mais Na história animada Estamos agora na fábrica da van Aqui A gente não entrou ainda A gente está aqui fora Mas já estou mostrando Porque eu quero mostrar todo Passo a passo Tem muitas meninas Muitas, muitas, muitas Muitas bloggers Influencers Criadores de conteúdo Só para dar uma olhadinha Assim, silicone Todo mundo conhece silicone Mas silicone Você tem de vários tipos Então você pode ter um silicone Que a gente chama de silicone volátil Que ele parece uma água mesmo Então assim Se eu deixar aqui na minha pele Depois de um tempo Ele vai sumir Porque ele vai volatilizar Eu tenho silicone Que ele já não é volátil Então ele é mais viscosinho Geralmente quando a gente precisa Aplicar para cabelo Para ter brilho Então a gente já tem esse Que ele não vai Não vai volatilizar E eu tenho também O copolímero de silicone Que ele já é um silicone Um pouco mais complexo A gente geralmente usa Em produtos de skin care Quando a gente quer um primer Fazer algum tipo de tratamento Na pele mesmo De disfarçar poros Me comentaram que parece muito O primer da Smashbox Se não me engano Então assim, é claro É um dos componentes do primer Não é que eles usam isso por Mesmo porque se eu usar puro Ele vai esfarelar na minha pele Por isso que tem alguns primers Que esfarelam Sim, é uma fórmula Que ela não está bem balanceada Então você precisa de vários componentes Para não ter essa característica E por que o primer da Avon é branquinho Vocês colocam outra coisa? Sim, aí são outros componentes Agora vamos fazer uma arte Bem contemporânea, meninas Com água, um pincelzinho E essas coisas coloridas A gente recebeu mimos Meus amores Pra finalizar o vlog aqui Eu vou mostrar pra vocês Os recebidos da Avon hoje Do evento A gente recebeu muita coisa Algumas coisas eu não posso mostrar ainda Porque são recebidos secretos E eu queria mostrar pra compartilhar com vocês Foram muitas coisas mesmo O presente de Natal do pessoal de casa Já está garantido E vou mostrar aqui pra vocês A gente chegou A Cacá que está aqui editando o vídeo Eu estava respondendo comentários Vendo algumas coisas E dando uma descansada Porque, nossa, desde as nove e meia A gente está na função Atrasadas Chegamos, mas mesmo assim é cansativo Então, a primeira sacolinha que eu vou mostrar pra vocês Todas as sacolinhas vieram assim, ó Muito lindas Que é da linha Color Trend Color Trend da Avon E eles lançaram muita coisa legal, gente Então vieram vários delineadores líquidos Assim, ó Sabe? Esse delineador é bem famoso da Avon Já vi muita gente usando Só que não colorido, né? Então tem o prata Veio o marrom Aí veio uma base De unha Transparente Aí veio esses batonzinhos aqui Que eles lançaram Que é tipo... Tem duas versões Que é o mate Que tem um pouquinho mais de cobertura Efeito bocão Essa daqui que linda É vermelho e rosa E olha São duas cores? E eles são duas cores, olha Deixa eu passar aqui pra vocês verem Ah não, mas elas se misturam Olha Que bonita essa cor Aí esse aqui é a cor Bocão Sedução E eles lançaram O Jelly Kiss Que é tipo Um lip tint Lip tint Em bala Transparente aqui E ele é verde, olha Verde E ele passa E Dá uma corzinha Bem De leve E é muito Cheiroso Meu Deus do céu Aí veio essa palitinha de sombras Que eu achei um amor, ó Tá estourando Ó Gente Ai Deve olhar Olha As sombras são coloridinhas A embalagem é bem fofinha Transparente Pequenininha Tô usando a URG Light Gente, que eu comprei E eu tô testando Não sei se funciona Recebemos Todas as cores Do corretivo Em bastão deles Todas as cores Eu vou abrir uma aqui Que é a minha cor Marrom claro não E ele é Em bastãozinho A embalagem é roxa Deixa eu passar aqui Bem cremoso E tem uma coberturinha Tem uma coberturinha Vou testar Além desse produto Veio Um Protetor solar Esse aqui Foi até o que eu trouxe Hoje Pra viagem Que é o da Renew E veio um mini Gel de limpeza O pessoal Todo mundo gosta Mas eu não sou muito fã dele não Isso aqui é mini É bom pra levar Nas viagens Eu não sei quando Vai ser a próxima E a gente recebeu Muito perfume Porque a gente teve Uma Como que fala? Uma consultoria toda De fragrâncias E a gente experimentou Muito perfume Foi super legal Acho que eu filmei Pra vocês aí um pouquinho Aí veio O Avon Attraction A Sensation Veio O Surreal Garden Esse aqui eu não vou gostar Porque deve ser Floral Aí veio Esse aqui Elks Eu acho que esse aqui Foi um que eu gostei Que é mais doce Foram esses Os miminhos Da Avon Gente Eu vou finalizar Já o vídeo Porque eu estou Muito cansada Não aguento mais pensar E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um pouquinho do vlog Da 25 Com as meninas Um pouquinho de como foi Nosso dia O evento da Avon E é isso Um beijo E tchau